Não vai dar, não vai dar, não vai dar, você vai ver a grande confusão Tem um prazer de ver até cair, me dá, me dá, me dá, oh, me dá o dinheiro aí Tem um prazer de ver até cair, me dá, 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 me dá hoje, me dá dinheiro aê Ei, você aí, me dá dinheiro aê, me dá dinheiro aê Ei, você aí, me dá dinheiro aê, me dá dinheiro aê Não importa, não importa não, você vai ver a grande confusão Não importa, não importa não, você vai ver a grande confusão Me dá, me dá, me dá hoje, me dá dinheiro aê Ei, você aí, me dá dinheiro aê, me dá dinheiro aê Ei, você aí, me dá dinheiro aê, me dá dinheiro aê Não importa, não importa não, você vai ver a grande confusão Não importa, não importa, não importa não, você vai ver a grande confusão Não importa, não importa, não importa, não importa, não lottery a Если Pega o tempo, me enlouca, me enlouca, me enlouca, me enlouca, me enlouca. Pega o tempo, me enlouca, me enlouca. Pega o tempo, me enlouca, me enlouca, me enlouca, me enlouca. Pega o tempo, me enlouca, me enlouca, me enlouca. Pega o tempo, me enlouca, me enlouca.